Se alguém aqui tem uma tara por ver pessoas entrando e saindo de alçapões, então 1899, da Netflix, é a série que você esperava. E eu digo você no singular, porque eu imagino que essa não seja uma tara muito comum. 1899 é a nova série dos criadores de Dark. O Barang Boodar, que sempre dirige todos os episódios, e a Yanti Efriza, que sempre roteiriza todos eles. E da mesma forma que Dark, 1899 tem aquele clima ultra, solene, lúgubre. Todos os personagens com aquela cara comprida o tempo todo. E também como Dark, lógico, ela pretende ser um quebra-cabeça mental, um mind-bender. Pelo tom com que eu estou falando, vocês já devem ter percebido que não fez a minha cabeça. Fiz menos ainda a minha cabeça do que Dark. Que, aliás, é o vídeo que vocês, seguidores do canal, pedem com mais frequência. Então eu vou colocar as duas séries, 1899 e Dark, aqui no mesmo vídeo. Até porque elas têm muito mais do que só o DNA delas em comum. Aqui a gente está em 1899, como diz o título. E os passageiros de um navio que está indo da Europa para Nova York são obrigados a parar em alto mar quando o capitão crê ter descoberto o paradeiro de um navio da mesma empresa que estava sumido havia quatro meses. O navio em que todos estão é o Kerberos, ou Cébero, que era o cão de três cabeças que guardava a entrada do inferno na mitologia grega. O navio que estava sumido e agora foi reencontrado também tem um nome tirado da mitologia grega. É o Prometeu, o homem que roubou o fogo aos deuses para dá-lo aos mortais e, por causa disso, foi punido com um daqueles castigos que nunca param de se repetir, muito típicos dos gregos. Ele foi amarrado a um rochedo, condenado a ter o fígado dele todos os dias bicado até a morte por uma ave de rapida. Bom, só tem uma pessoa dentro do Prometeu, um menino, que está sozinho e carrega com ele uma pequena pirâmide negra. E um outro homem, interpretado pelo Aneurin Barnard, que, para mim, é o melhor ator de longe da série, sobe no Kerberos, vindo do mar, ou seja, tudo leva a crer que ele nadou do Prometeu até o Kerberos. E daí coisas muito estranhas começam a acontecer. Os passageiros e tripulantes são de várias nacionalidades. A única coisa que eles têm em comum é que todos eles ficam desesperados quando o capitão Icke, interpretado pelo Andreas Pitchman, que fazia o Jonas adulto em Dark, decide que eles vão voltar para a Europa rebocando o Prometeu. nenhum desses passageiros, nenhum desses tripulantes, aceita a ideia de voltar. Esses acontecimentos estranhos parecem estar todos ligados não só a esse menino que foi resgatado do Prometeu, como também a Amora, uma das passageiras, uma inglesa, que parece ter sido libertada de uma instituição psiquiátrica e, por isso, está indo embora. Eu não vou dizer por que acontece, mas eu vou dizer algo que acontece. Como eu já disse, a Amora e o capitão não param de entrar e sair de alçapões que eles encontram debaixo da cama, no piso de cada uma das cabines. Grupos de pessoas se movimentam pelos corredores da primeira classe em bloco, sem parar. É um corre-pra-lá, corre-pra-cá, que não para nunca. O Baran Bodar e a Yante Frize são, justiça seja feita, muito bons em criar cenários. Quando eu digo cenários, eu digo no sentido figurado, criar uma situação toda que é intrigante, e também cenários, no sentido literal, de imagens de ambientes que são muito intrigantes. Eles são também muito germânicos, aliás, o Baran é suíço, não é alemão, a Yante é alemã, mas eles são muito germânicos também, na maneira meticulosa como eles amarram os acontecimentos. Eles são super ligados em causa e consequência. Ao mesmo tempo, e esse é um dos reparos que eu tenho, a 1899 e também a Dark, eles botam no meio da história uns absurdos que não têm tamanho. Por exemplo, a certa altura, o capitão encarrega um dos foguistas de conferir qual o estoque de carvão que eles têm disponível. Em um navio a vapor, o estoque de carvão é provavelmente o item mais importante de toda a logística. É um dado, portanto, que o capitão teria na ponta dos dedos a qualquer momento de qualquer dia. Jamais, jamais, a não ser que ele fosse um completo inepto, ele precisaria pegar um foguista qualquer ali, que ele nem conhece, e falar Oi, vai ver aí como é que a gente está de carvão. Em Dark, que todos vocês já viram, portanto, nada que eu diga pode ser considerado spoiler, um dos acontecimentos mais importantes, que é o apocalipse, acontece quando um detetive de polícia entra numa usina atômica, decide que quer ver o lugar onde um antigo reator foi selado com concreto e manda o encarregado, que não é o chefe, é o encarregado, é o capataz da usina, pegar uma britadeira e abrir todo aquele concreto. A ideia de que um detetive de polícia possa entrar numa usina atômica, na boa, e mandar que rompam o selo de concreto é uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que não dá. Nem em ficção científica dá pra engolir a coisa. E daí, na hora que eles rompem o selo de concreto, a gente vê que não dava nem pra pôr uma casa-terre lá em cima. Os caras bateram uma laje assim, ó, desse tamanho, e lá embaixo já tem os barris todos cheios de resíduo atômico. Outro acontecimento que é crucial em Dark, também tem uma explicação, que é o O. A gente vê lá nos últimos episódios que a passagem temporal foi aberta pela primeira vez, e dois mundos quase idênticos se criaram a partir de um mundo original, quando um sujeito, no porão da casa dele, montou ali um aparelho que ele mesmo construiu, alimentado com a rede elétrica normal da cidade, e assim rompeu o contínuo espaço-tempo. Ó, nem o professor Pardal seria capaz disso. Dark é um sucesso. E, obviamente, eu talvez não seja a pessoa mais indicada a entender por quê. Porque eu não consigo entender. Eu acabei de ver a série toda, foram 26 horas divididas em oito dias pra ter certeza do que eu tava falando. Eu tinha visto parte da primeira temporada e abandonado a série, quando ela foi lançada, porque realmente não tava me agradando. e essas são algumas das coisas que me fazem desanimar, tanto de 1899 quanto de Dark. São séries muito cuidadosas na mecânica das coisas, mas que fazem barbaridade com os conceitos gerais. O primeiro episódio de 1899 é bastante interessante, o último dessa temporada eu achei... Ah, jura? E Dark tem um começo muito, muito legal. E um último episódio que eu achei muito bonito também. Mas, no meio disso tudo, a gente tem um bando de gente viajando pra lá e pra cá no tempo que parece que é mais fácil do que pegar metrô. Todo mundo encontra os seus erros passados e futuros e todo mundo discute o tempo todo as mesmas coisas. Essa tendência séria, a meu ver, a repetição é também ela, presente em 1899. Outra coisa que eu não curto muito pessoalmente é pegar a ciência e tratá-la como se ela fosse uma coisa esotérica. Também não me agrada o fato de que, nas duas séries, não tem um personagem que não esteja deprê 100% do tempo. A Vindem de Dark é a cidade sorriso. E o Kerberos, o navio de 1899, também é uma festa o tempo todo. É muito diferente, no meu entender, uma coisa ser séria e se levar tão a sério, se cercar dessa solenidade toda. O que o sucesso de Dark e a curiosidade em torno de 1899 me dizem, talvez, é que me parece haver uma curiosidade muito grande, uma necessidade de reflexões filosóficas entre uma parte do público. Ponderar o que é real e o que não é, questionar se existe uma realidade objetiva ou não que possa ser mensurada. E acho que Dark, pelo menos, toca numa coisa que é muito importante para todo mundo, que é essa sensação do se eu pudesse refazer, se eu pudesse voltar atrás e mudar o rumo dos acontecimentos. Se essas são as coisas que estão interessando as pessoas em Dark, então eu já acho que Dark vale a pena por ser pelo menos uma porta de entrada. Mas eu acho que tem fontes, tem ficção, tanto no cinema quanto na literatura, que lida com essas coisas de maneira muito mais interessante. Sem falar que tem a própria filosofia também, que sempre lidou com essas questões. Se essa é uma fome, o que não falta é com o que matá-la. Eu, de minha parte, no entanto, não fiquei satisfeita nem com o que eu encontrei em 1899 e nem em Dark. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho